Cuidar do nosso bem-estar é a parte mais importante do nosso dia a dia. Por isso, precisamos incluir rotinas saudáveis para que possamos viver sempre melhor. O cuidado com a nossa saúde também deve fazer parte da nossa rotina. Previna-se! A prevenção também é um ato de amor à vida. Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama. Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama.